Seguinte, gente, a primeira coisa que a gente tem que falar da carreira da Rita Lee é ela começa na banda Os Mutantes. Todo mundo sabe disso, vocês sabem, eu também. Ainda em 67, 1967, eles são a banda que acompanham Gilberto Gil durante a apresentação de Domingo no Parque, no Festival da Música Popular Brasileira, número 3, esse da manchete é o número 4. No número 3, Os Mutantes sobem no palco junto com o Gil. O ponto é, até 67, menções da Rita Lee, nome textualmente mesmo, enquanto artista, elas são muito, muito esparsas e tá muito dentro desse universo, muito contido aí. Só que em 68, acontece uma parada que é o seguinte, Festival da Música Popular Brasileira de São Paulo é adiado para 13 de novembro, tudo bem? São Paulo, sucursal, a gente tá lendo um jornal que tá situado no Rio de Janeiro. O quarto Festival da Música Popular Brasileira, que seria iniciado no dia 28 de outubro, foi adiado para o dia 13 de novembro próximo em virtude de o horário de transmissão das primeiras músicas com incindir com o estabelecido para a propaganda eleitoral. Beleza. Em 28 de outubro, 13 de novembro, ou seja, no final de 1968, era quando passava esse festival. Ele se valia do quê? Era um festival de canções, em que eram inscritas uma série de canções, uma série de canções, E aí são selecionadas 36 que vão ser colocadas ali meio que num campeonato. Esse campeonato era decidido pelo júri popular, formado pelas pessoas que mandavam cartas e tudo mais, e um júri especial, formado por pessoas da música, do ramo. O que a gente precisa lembrar em 1968? Em 1968, no Brasil, tá tendo um problema, tá tendo uma treta. A treta é Muita gente da música popular brasileira lembra da bossa e tem medo de trocar uma ideia com o que tá fora do país. Exatamente por conta da bossa. Lá nos anos 50, a bossa nova foi muito taxada, especialmente na transição 50-60, como um estilo de elite. Um estilo extremamente elitista e voltado não para os brasileiros, nem para o samba, mas sim para estrangeiro, para gringo. O João Gilberto vai ganhar a Grammy, pô, da hora pra caralho, grava lá fora, o Tom grava lá fora, um monte de coisa acontece, mas ainda assim, nesse universo, a bossa nova de certa forma se perde nessa troca de ideias com o que tá lá fora, com o estrangeiro. Se perde em que sentido? Vai embora, véi. Vai esquecendo cada vez mais do que tá aqui. surge um movimento dentro da própria bossa, capitaneado pela Nara Leão, que é, não, para. A gente não vai poder seguir mais esse caminho, a gente tem que voltar a dialogar com o samba do morro. A gente tem que voltar a dialogar com o samba, de fato. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Uai, a gente vai ter que chamar de volta essa galera e fazer a música dessa galera. Vamos fazer a música do Zé Cat, vamos fazer a música do Cartola, vamos trabalhar com o samba, mano. Vamos fazer a música Brasil. Essa, digamos, essa mudança de chave na bossa nova, ela foi fundamental para a sobrevivência de uma série de artistas dentro do mercado, mas também deixa uma lição para quem faz parte dessa geração. A lição é, ó, por mais que a gente goste do que vem de fora, a gente já se perdeu no meio disso antes. Então a gente pode enfiar o pé na jaca de novo. Disso surge um movimento dentro da MPB contra a guitarra elétrica, contra influências que vêm de fora do país para cá. Eu falo a guitarra elétrica porque teve a marcha, que a Elisa esteve à frente e tudo mais, mas era um movimento que estava olhando para a guitarra elétrica e tomando esse elemento como um signo, um símbolo, um símbolo de estrangeirismo. Certo? Os mutantes eram formados por um guitarrista, um baixista e a Rita, que tocava um monte de instrumento. Não tem nada a ver com o MPB. Não tem nada a ver com a música do morro. Na hora que a guitarra elétrica chega no país, por meio da tropicália, para artistas como Elis Regina, a galera mais escaldada, de uma geração um pouco, um pouco mais velha, que dialogava, tentava dialogar com o samba, buscar trazer de volta a força do samba, que lutou antes por isso, nesse contexto essa galera vai olhar e falar não, guitarra elétrica não. Não dá. Agora não dá. A gente vai voltar para onde a gente estava. A gente já passou por essa discussão. A gente já evoluiu isso aqui. A gente não tem que voltar. Enquanto uma série de pessoas, especialmente os tropicalistas, olhavam para a guitarra elétrica como um elemento que não adianta. Não adianta fazer marcha. Não adianta. Esse é o instrumento da juventude nos anos 60. Tem essa pecha. Tem essa vibe. Tá ligado? Puta vibe indescritível, meu. Da juventude. Então, por mais que houvesse qualquer tipo de resistência ao que vinha do estrangeiro, essa resistência, na cabeça de quem trabalhava com a tropicália, por exemplo, era uma resistência que ela não deveria ser aplicada nesse caso. No caso do instrumento, do elemento, vamos usar esse elemento. Vamos trabalhar com esse elemento. Vamos reformar esse elemento. Abrasileirar esse elemento. Tá ligado? Em termos de conjuntura, é isso. A gente tá observando um instrumento que cada vez mais tá mais presente aqui dentro, independente da vontade, desejo de quem quer que seja, a indústria tá chegando e tá chegando com o pé, assim, com os dois pés aqui no país, tá trazendo tudo o que pode. Os Estados Unidos tão investindo pesado e mais, buscando ajudar, apoiar qualquer tipo de desenvolvimento econômico que o país tem em meio de empréstimo de dinheiro, geração de dívida, colateral, uma porrada de coisa, mas ainda assim, os caras fazem uma série de negócios pra, vamos fazer o Brasil prosperar. O que é prosperar pro capitalismo? Dar meios por meio do consumo, fazer com que as pessoas tenham acesso a determinados, sei lá, a formas diferentes de fazer alguma determinada coisa por meio de inovação em tecnologia. Então, olha, existe essa tecnologia que barateia esse instrumento. Vamos exportar, vamos levar esse instrumento pra fora, vamos levar essa tecnologia pra fora. É importante que isso esteja nos países que a gente protege. Isso faz parte do nosso soft power. O país em questão, nosso querido brasão, brasa, bostil, nessa luta, Macunaíma tava do lado de quem? Tava do próprio lado? Não, tava do lado dos Yankees. Certo? Macunaíma tava com uma arma na cabeça e os Yankees falando, então, você vai fazer do jeito que a gente quiser. Com um monte, só quem tava segurando a arma era um monte general, né? Nesse, nesse universo em que os Estados Unidos tão chegando com força, a gente já tá em ditadura militar. Tão se acirrando dessas tensões é que os mutantes vão surgir. Então, pra muita gente da bossa, isso representa uma invasão imperialista. Muito mais do que uma questão do instrumento. Enquanto signo, isso é uma invasão imperialista. E aí, tá dado o contexto? Vocês imaginam como que era? Como foi pros mutantes se apresentar em 67, 68, né? Como que deve ter sido isso pra eles? Por quê? Porque em 67 e 68, eles foram extremamente vaiados. Extremamente vaiados. Tanto em 67, onde eles nem eram, tipo, não eram os mutantes. Eram tipo, mano, a banda que tava fazendo base pro Gil em Domingo no Parque. Tá ligado? Então, eles eram tidos como os inimigos. Era aquela ideia de, tipo, mano, eles portam um instrumento que vai acabar com a nossa vida, velho. Vai acabar. Vai acabar com o que a gente tem. Não só em termos materiais, tipo, tomar o nosso sucesso, tá ligado? Mas numa postura talvez um tanto quanto protecionista mesmo, saca? De esses instrumentos não fazem a música que a gente quer fazer. não desse jeito. Não usando essas distorções. Não dentro do rock'n'roll. Não pesado. Saca? Não tá dialogando com choro, não tá dialogando com samba. Era essa a reivindicação. Por que que é importante 68 em termos de menção? Porque aqui tem um primeiro detalhe que eu quero puxar pra história dela, Rita Lee. Enquanto em 67 os mutantes participaram como banda de apoio do Gil em 68 duas coisas acontecem. Primeiro, os mutantes participam ativamente com uma música chamada Don Quixote e aqui vocês vão ver o nome dela. Rita Lee Jones e Tom Zé com a música 2001. A Rita Lee por que que eu chamo atenção pra isso? Porque em 68 ela já era uma compositora. Tinha uma canção que ela compôs com Tom Zé pro festival. num primeiro momento em que ela entrava concorrendo ela tava em duas das músicas que tava das 36 escolhidas. Ela não só teve impacto com o grupo mas enquanto compositora ela deixou uma marca. E aí essa marca a gente vai ouvir. É essa música aqui se chama 2001. Então em termos de sonoridade é uma música que é bem moderna. Certo? Com bastante troca de ideia com o que vem de fora. Muita troca de ideia com música inglesa especialmente a psicodelia muito Beatles então olhando pro que a gente tem aqui é meio maluco né? que essa composição já uma composição dela já esteja colocada aqui. Com isso o que eu quero dizer é ainda sendo muito nova a Rita Lee é de 47 se eu não me engano né? Então ainda sendo muito nova ela tinha aí pouco mais dos seus 20 anos né? Ela mesmo assim já tinha um ouvido muito bom já dialogava muito compunha fazia música tá ligado? Ela meio que já pegava essa vibe e sim é o do disco que a capa é justamente eles no festival exatamente então ela já acompanha ela já era do caralho só pra dar uma ideia com quem ela tava disputando eu só vou falar pra vocês rapidinho aqui tá? Ó deixa eu pegar um Dori Caymmi Dori Caymmi Mário Telles Milton Nascimento e Fernando Branche tá ligado? Paulinho da Viola Wagner Tiso olha as disputas tá ligado? a galera que tá aqui tem o Egberto enfim foda pra caralho isso pra essa pra essa disputa por exemplo é bem interessante pensar isso em termos de paradas de sucesso ontem a gente olhou isso aqui no Brasil né? mas mano olha isso velho tem um monte de música que eu também não manjo não mas assim os artistas tem muito artista que eu olho e falo caralho e eu fico imaginando como era louco porque a galera tocava isso era apresentado na TV eu queria ver esses programas saca? eu assistia inteiro mano porque isso é muito do caralho é só gente muito foda e é nesse nesse mundo né? basicamente aí que vai tá a Rita Lee e aí eu peguei aqui uma manchete de jornal então olha lá ninguém entendeu nada no festival isso aqui é uma matéria de 1968 do Jornal do Brasil tem muitas coisas aqui muitas coisas aqui mas é importante a gente ler exatamente pra dar aquela ideia tá? algumas coisas eu vou pular outras nem tanto São Paulo se cursava a confusão das vaias e dos gritos somou-se a dos critérios não se pode dizer que eles tenham sido os mais simples e objetivos nos festivais no festival da Record deste ano dois júris um especial um popular seis melhores pra cada um apenas três figuraram em ambas as listas quem ganhou? foram classificados pelo júri popular as seguintes músicas Bem Vinda de Chico Buarque tô falando aqui gente tamo falando agora do pódio tá? vamos lá são as seis finalistas do júri popular e as seis finalistas do júri especial foram classificados pelo júri popular as seguintes músicas Bem Vinda de Chico Buarque de Holanda em primeiro lugar com 1.778 pontos voto auditável não sei não sei não sei tinha gabinete do GSI fazendo não sei não sei em primeiro Memórias de Marta Saré segundo lugar para Edu Lobo e Gianfrancisco Guarnieri Guarnieri do caralho aliás terceiro a família de Ari Toledo e Chico Anísio depois Bonita de Hilton Alcioli e Geraldo Vandré aí em quinto São São Paulo meu amor de Tom Zé e em sexto a grande ausente de Francis Raime e Paulo César Pinheiro sexto lugar 1.404 pontos pelo júri popular a canção da Rita não entrou e nem os mutantes mas vamos ver no júri especial júri especial votou assim vamos lá primeiro São São Paulo de Tom Zé segundo Memórias de Marta de Maria Saré perdão é Maria ou é Marta? é Marta né Memórias de Marta Saré do Guarnieri e do Edu Lobo terceiro lugar Divino Maravilhoso de Gilberto Gil e Caetano Viloso Caetano Viloso em quarto lugar 2001 de Rita Lee Jones e Tom Zé quinto Dia da Graça do Sérgio Ricardo sexto Bem-vinda de Chico Buarque de Holanda pelo é pior que era e tolei do chiconismo pela pela competição da coisa por como a coisa foi acirrada ali uma coisa importante que a gente tem que lembrar quem entra na lista quem se coloca na lista é a Rita não os mutantes no primeiro festival em que eles participam como banda é uma música da Rita que vai pra final que tá assinada por ela não sei exatamente até que ponto o Tom Zé e ela trabalharam na composição ok mas guardem isso porque isso vai ser importante pra gente entender a saída dela dos mutantes a Rita diferente lógico né os dois tocavam pra caralho pô foda gosto pra caralho e tal mas a Rita ela tinha uma parada dentro da não só do ponto de vista do carisma mas dentro do showbiz mesmo assim que destacava ela dos dois e eu também acho que foi 50-50 ela escrevia muito bem que destacava ela um pouco dos dois e é importante a gente entender o quanto isso vai contribuir depois pra gerar problemas mas é isso tá aqui aí aqui eles vão explicar como foram formados os júri e tudo mais pá e beleza mas o ponto que eu quero chegar é aqui ó tropicalismo contra o resto o mais animado participante da noite final do festival era o diretor da record Paulinho Machado de Carvalho que não cessava de gritar este não será o último festival haverá o quinto e eu quero pagar pra ver a luta entre a música popular brasileira autêntica e o tropicalismo no palco o mais nervoso dos intérpretes foi Taiguara que interrompeu a apresentação de A Grande ausente para se queixar que estava ficando surdo com as vaias Gal Costa e Caetano foi quem mais aliás Gal Costa que defendeu o Divino Maravilhoso de Gil e Caetano foi quem mais se aproximou da plateia durante a sua apresentação não foram poucas as mãos que chegaram bem perto da cantora que desceu do palco para a passarela e teve um contato mais direto com o público de vez em quando passavam os dedos na boca caíam confetes de todos os lados mas música que é bom essa gente trata de tudo até de engenharia eletrônica menos de música popular então a visão e aqui eu estou falando essa citação aqui a frase do espectador que no ex-teatro Paramount estava revoltado com a classificação em primeiro lugar pelo júri especial da música de Tom Zé São Paulo São Paulo meu amor na finalíssima do quarto festival da TV Record Tom Zé tropicalista então a indústria cultural da época predava em cima dessa disputa entende? porque o que a gente o que a gente acabou de ler é que o cara que estava mais loucaço no fim do rolê era o diretor de TV digamos assim foi uma forma de hype ali que os caras encontraram com certeza mas para a TV foi muito interessante esse festival e ele gerou toda essa polêmica com esse festival a gente conhece essa faceta da Rita enquanto compositora e aí a música vai estar no segundo álbum dos Mutantes que é a música que a gente ouviu certo? continuando primeiro disco aqui a gente está falando beleza mas tem algumas coisas do primeiro disco que eu coloquei aqui que talvez seja legal só para a gente ouvir com o clássico A Minha Menina sonzeira é muito bom muito bom muito bom muito sonzeira muito sonzeira e aí o primeiro disco traz essa música tem várias músicas lá lógico tem muita coisa boa no primeiro disco vale a pena escutar dele inteiro e eu puxei essa música o nome do primeiro disco é Os Mutantes e eu só puxei essa música porque ela que tem mais streams lá no Spotify mas tipo tem Baby que porra é um puta som tá ligado? tem Bat Macumba tem muita coisa bacana nesse disco vale a pena que vocês conheçam ele inteiro para quem não conhece então ó o que eu queria mostrar para vocês de agora em diante que Os Mutantes por conta desse a gente tem o disco e a gente tem um impacto nesse festival que a gente acabou de falar isso vai trazer para a banda muita fama tipo vocês não estão entendendo vai trazer muita fama porque qual é o né são vários pontos mas qual é um dos detalhes imprescindíveis aqui chu vem tud tá três sílabas chu vem tud é isso jovens o que isso significa para a indústria publicitária eu consigo usar essa banda para renovar a minha imagem para passar a ideia que eu sou jovem que eu sou moderno que eu sou atual que eu sou atualizado o que acontece é a Shell cola neles e faz uma campanha de publicidade com a banda então aqui o que a gente está vendo é uma peça publicitária tá da Shell em que a gente tem aqui em cima o Sérgio foi aí que eu disse para a Rita algo mais em sua vida começa no posto Shell o Arnaldo Shell Super é vida no motor dê a partida acelere a vida vamos cantar algo mais algo mais e a Rita Shell é vida no seu carro uau com toda a estileira meu mó estileira publica impressa publica impressa tá na mó estileira mó esquema ali aproveitando um tanto da linguagem que vem lá dos Estados Unidos o flower power do hippie até por conta até na própria escolha de fonte aqui tipografia é esse o nome? Ben Beatles pra caralho vendendo óleo de carro faz sentido? nenhum tem algum carro chamado mutantes? não alguém que ouvia mutantes realmente não sei devia ter muita gente que ouvia mutantes e comprava óleo mas tipo hã? só que essa campanha publicitária ela é meio inédita pra um grupo tão novo e desde quando propaganda faz sentido exato puta diálogo bizarro mas era um grupo que inovava portanto uma linha nova de óleo quando ela gruda com uma coisa que é nova também ela pega carona nisso pra se renovar isso dá certo tirado um dinheiro não com certeza tiraram uma grana essa campanha na época pagou pra eles 40 mil 40 mil cruzeiros que pro dinheiro daquela época deveria ser tipo o que hoje é 185 milhões de reais então assim muito dinheiro pode ser é óleo de cannabis deve ser né pra ter ele só pode deve ser algum óleo com alguma substância deixa o carro loucão tá ligado mas pra eles eu tô brincando né não é essa conversão mas pra um dinheiro que na época era muito inédito foi um valor muito alto muito alto pra uma banda saca que tava começando e tudo mais boa grana pra comprar drogas e essa campanha como eu falei ela é muito importante dentro do ramo do music business por isso que mutantes é um fenômeno indo atrás da história dos caras da história da Rita se trata daquele tipo de banda que se encaixa meio que nesse saca tá no momento certo na época certa com a idade certa com a maturidade certa ou talvez a imaturidade certa isso é verdade antes era só bufa e tipo no todo da coisa em como a banda mesmo se organiza é um fenômeno a banda é grande a banda muita gente muita gente no país conhecia por conta da polêmica da TV e porque muito da juventude da época tava buscando uma banda pra ser uma banda de rock brasileira porque de novo por mais que Caetano Gil próprio Tom Zé forem a Gal Maria Bethânia já terem vários diálogos com Beatles por exemplo Mutantes é meio que tipo é mais mais perto mais próximo mais diálogo mais psicodélico saca? e isso gente de certa forma pra indústria cultural brasileira meu isso é um catalisador do caralho porra eu tenho uma banda que é brasileira você ouve é brasileiro é muito brasileiro é jovem tá ligado? faz misturas de som que são mais modernas então essa é a banda que merece ganhar recurso essa é a banda que a gente vai jogar dinheiro em cima pra excursionar não só no Brasil mas excursionar fora daqui é elétrico me beberam muito de Hendrix Cream Stones Birds com certeza e muito mais também além dos Besouro com certeza pepa pra caralho o próprio trabalho da Janice por exemplo tem muita coisa mesmo e eu tô citando os Beatles mais como sendo um exemplo que tá mais pronto mais diretamente colocado no pouco que a gente ouviu mas o diálogo deles é muito amplo com várias bandas inglesas com certeza e experimental também né saca? vocês tão me dando gatilho então todo esse contexto vai ser importante pra indústria cultural e por isso que eu falei então no lugar certo na hora certa tudo certo tá ligado? um detalhe importantíssimo que eu vou falar são brancos pegaram? extremamente inovadores no que fazem de música mas são brancos o fato de os três serem brancos a Rita uma mulher bonita olho claro tudo isso também os aproximou de uma estética visualmente falando o pai da Rita americano visualmente falando algo que fosse mais palatável tem o exotismo mas ainda assim rola um reconhecimento banda perfeita pra gente mandar pra Europa e é isso que acontece os mutantes uma banda que com seus é quase antes da Europa tem isso aqui que são os mutantes além da campanha publicitária a banda também vai parar na tela fazendo comerciais pra Shell que comerciais Gui? a Shell contrata eles pra fazer uma sequência de comerciais que hoje estão no YouTube disponíveis e a gente vai ver isso aqui eu vou mostrar isso pra vocês o que vocês estão vendo aí é o comercial publicitário da Shell não é um foram nove propagandas se eu não me engano e todas elas são curtíssimas mas todas com participação dos mutantes aqui está o compilado delas são cinco comerciais não são nove não são cinco os mutantes receberam muita grana pra fazer isso o que também ajudou a projetá-los pro país afinal os comerciais tinham enfim eram pro país inteiro de uma empresa gringa é pira é loucura aqui tá as do mato aqui é informação também aí a Ritinha Sérgio e o Arnaldo e assim todas as vezes que a gente vê eles são muito felizes parece o filme Help percebe que a estética é essa é todo mundo tipo mano eles são felizes eles são esses jovens espirituosos entendeu sabe poxa e tipo isso é do caralho a gente tem que enxergar o ponto lógico é mercadológico aqui mas é isso saca essa imagem dos mutantes é a que eu quero transmitir pra vocês eles eram esses caras essa mina era essa galera ó e assim isso nos anos 60 isso era uma puta produção tá real assim isso era uma puta produção não é um bagulho de boa de fazer não foi comercial caro eu amo as músicas velho eu amo as músicas mais um vou deixar mais um só porque crinja nos filmes do Help sim sim pois é é isso mesmo isso aqui é Reis do IEEE isso aqui é Help Magical Mystery Tour a influência direta mesmo uma coisa que eu fiquei pra olhar mas não tive tempo é quem tá por trás da direção desse trabalho e tipo fazer o caminho e fazendo a trilha assim pra entender a parada bonitinho mas é isso ainda assim então é isso aí já vai pro filme mudo de comédia das ideias exatamente ó tipo Velho Oeste tá ligado ó oposto exato no Velho Oeste tá ligado é tudo muito bem humorado eu vou deixar o último vou deixar o último agora já estamos no último e assim percebe que a versatilidade musical deles é importante aqui também e eu acho que já tinha sim televisor colorido a gente tem a inauguração da TV colorida nos anos 70 né mas eu acho que o aparelho colorido se par já deve estar chegando por aqui porque esse aqui é 69 já tá muito perto e eu não sei se foi uma coisa tipo assim não ano 70 tá ligado se foi um processo o que tudo indica não é um processo mais lento não eu faria também claro sim bem o lance de esperança de tipo olha a juventude meu vamos curtir o mundo é lindo acho que é raríssimo é acho que é raríssimo então assim o que a gente pode dizer agora eu não sei não sei vocês mas eu acho que eu vou abastecer o meu carro com licença não tô brincando puta vibe indescritível meu exatamente puta vibe indescritível e é lógico não é minha intenção expor eles aqui num momento e num espaço onde a indústria cultural ela tá colocada desse jeito é lógico mano eles tem que fazer o bagulho é um trampo é um job saca eu ia adorar eu ia adorar fazer essas merda e ganhar dinheiro pois é é um job tá então dito isso importante essa é a banda quando eles sei lá mais velho tinha 21 anos saca primeira banda deles a primeira aventura deles dentro da música saca tudo bem eles já tinham outras bandas antes mas assim eles eram novos eles já eram já tocavam super bem já tinham ali uma técnica muito aguçada gostavam de músicas diferentes e tal então tinha também esse apelo tinha essa ideia né por trás da banda muito novinhos mas muito nessa pegada e aí o que acontece no fim das contas é eles são convidados pra participar de um festival de música mundial que é o Midem que é o Mercado Internacional do Disco e das Edições Musicais eu coloco aqui opa mais pra baixo Mercado Internacional do Disco e das Edições Musicais isso acontece em 69 e em 69 os mutantes tanto passam pela Europa quanto pelos Estados Unidos então eles já saem na primeira turnê mundial tendo lançado só dois discos sério assim gente isso é isso é meio maluco de pensar porque pra indústria tem que estar dando muito dinheiro a proposta tem que ser muito forte tá ligado? então aqui ó em 69 os mutantes da Europa se Londres tivesse uma torre Eiffel ou Eiffel ela já estaria cheia de balangandãs vamos dar uma olhada nisso aqui ó prestem atenção na linguagem da mídia sorrindo rindo delirando sempre querendo comprar tudo andando passeando correndo berrando brincando apenas por duas vezes os minutos foram sérios para Rita Arnaldo e Sérgio durante um mês europeu a apresentação numa das noites de gala do terceiro mercado internacional do disco e da edição musical Midem em Cannes é a gravação de um programa pop na televisão francesa aliás e a gravação de um programa pop na televisão francesa após o qual os críticos especializados que não os haviam visto na costa azul também se juntaram a opinião unanime os mutantes muito bons primeira reação internacional vamos para a treta latinos chester anglo-saxões ah não a gente precisa passar pelo parágrafo anterior ele é importante por conta de contexto a grande surpresa da viagem em Paris como em Londres há velhos para frente bem humorados líricos ótimos e a constatação mutantiana na capital francesa não se veem teenagers há só crianças ou velhos os homens as primeiras inteiramente dominadas pelos mais velhos pestinhas e os demais todos preocupados com a casa com a esposa com os problemas com o futuro já em Londres não os teenagers existem em todo lado o que é teenager é o que de mais bonito existe contra os mais velhos contra o domínio percebe que tipo mano tem muita coisa aqui que é piração nas falas deles mesmo em como eles definem a coisa tem muita piração vamos para o latinos versus anglo-saxões Paris é um Brasil mais bem vestido mais organizado com um pouco menos dos nossos defeitos e com um pouco mais do nosso formalismo e linda e romântica e antiga e minha já Londres é o primeiro impacto para quem saiu de casa tudo diferente a tal ponto que confesso não ter me sentido à vontade o Sérgio diz o que? ninguém liga para a gente saca? aí tem a frase do Arnaldo da Torre Eiffel está cheia de Balangandans e em Londres de Paris para Londres eles anglo-saxões trabalham mais são mais organizados mas nós latinos somos mais talentosos mais criadores sofremos mais enfim comparavam Rio com Paris para caralho com toda certeza e aqui gente tanto até neles mesmo existia uma visão de tipo olha é muito diferente o espaço que a gente está de onde a gente vem eles sentem uma diferença muito grande do Brasil para os outros países mas a receptividade é alta ainda assim eles conseguem ter acesso eles se divertem beleza mas a receptividade não cai ao mesmo tempo que eles conseguem mesclar mais ou menos em alguns pontos acham esquisito em outros eles se adequam tá ligado? continuando depois dessa Turna da Europa eles voltam para cá e aí comparações com a música do exterior os mutantes voltam dos Estados Unidos e comentam o sucesso de Roberto Carlos e Jorge Ben comentando lá fora que é importante para a gente estar junto Rita Lee e Sérgio Arnaldo disseram que Roberto Carlos é o cantor mais conhecido na Europa Jorge Ben é o mais cantado nos Estados Unidos e Gilberto Gil o que tem mais possibilidades de mais possibilidades perdão de êxito na América embora ainda não tenha acertado em definitivo é quase certo que o grupo volte à Europa em julho os mutantes mal tinham voltado para o Brasil e já estavam pensando em voltar para a Europa para fazer mais uma turnê então além de trabalhar 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 a banda estava aproveitando o hype que tinha no retorno para cá a banda vai lançar o segundo disco que é o Mutantes e nesse segundo disco nesse segundo disco em específico vai ter lógico isso aqui é uma crítica da volta do tropicalismo mas a ideia é de novo expandir o que no primeiro disco já estava acontecendo que era aquela mistura de uma linguagem mais inglesa e estadunidense com uma linguagem um pouco mais brasileira uma visão abrasileirada de linguagens estrangeiras né vamos dar uma olhada nessa crítica só rapidinho Coberto Harlos exatamente ao disco de Os Mutantes acreditamos comentários parecidos evidentemente no que se refere ao sentido geral da nossa crítica cumpre destacar o LP a faixa Rita Lee Jones antes apenas uma integrante do conjunto agora título de música pegou? a Rita dentro da banda continua se destacando e mais depois de uma prolongada temporada no exterior que iniciaram em Cannes no mercado internacional os Mutantes passaram sábado pelo Rio trazendo na bagagem um punhado de experiências novas chegam exatamente quando acaba de sair o seu novo LP disco que acaba de ser colocado no mercado pela Philips pouco mais de 48 horas depois essa noite eles se apresentaram pela primeira vez em público por aqui então eles trazem de lá um monte de influências trazem de lá um monte de coisa diferente querem colocar isso na música deles entorpecentes exatamente querem colocar isso na música deles querem fazer isso funcionar no som que eles fazem e pra isso lógico muito intercâmbio vai acontecer tem uma coisa legal que aqui vai ficar mais de easter egg tá ligado pra quem quiser expandir e tal ler que é muito importante e aqui vai é importante a gente pontuar o valor feminino que a Rita traz pra coisa também porque junto com ela outras mulheres também estão surgindo e eu encontrei um artigo muito legal no jornal do Brasil que é esse artigo aqui o jeito novo das musas percebam que tem aqui no título da matéria aqui em cima não dá pra ver direito aqui tá escrito só revista de domingo Gal Costa Rita Lee e Regininha abre parênteses abaixo as divas e aqui a gente tem uma entrevista com a Rita tem lógico as três falam as três citadas mas tem uma entrevista com a Rita que é essa aqui mas aí tem uma entrevista aqui da Rita que é legal ela vai falar é e tem um ad no meio do jornal aqui mas tem uma pegada de tipo olha como as musas brasileiras estão mudando tem características diferentes numa ideia de readequar as mulheres a uma estética normativa digamos assim que o jornal advogava enquanto um jornal que ataca a mídia como um todo vamos lá 67 escandalizam todo mundo com uma banda de apoio de Gilberto Gil 68 escandalizam mais ainda a galera e vão pra Europa 69 69 69 ah 69 69 além de serem anos de chumbo aqui no país e a ditadura tá pegando pesadíssimo os mutantes estão em ascensão de novo como um fenômeno pergunta beatles fenômeno explode musicalmente falando beleza toca pra caralho qual que é o próximo passo show tv aparecer pras pessoas qual que é o próximo passo teatro cinema os mutantes fazem a mesma coisa a questão é que eles vão muito mais pro teatro mas vão pesado pesado e aí os mutantes lançam um espetáculo chamado planeta dos mutantes e nesse espetáculo de teatro enfim tem uma questão ali de é basicamente um show mesmo dos mutantes só que tem enredo contexto tem direção coreografia então é um espetáculo é um número musical que eles faziam que se chamava planeta dos mutantes que estreia em 69 e aí aqui eu vou ler um pouquinho sobre essa parte só do espetáculo que vocês estão vendo aqui rapidinho tá procurando mudar sempre para melhor os mutantes estão sempre em busca de novas soluções musicais isso é a característica da banda inclusive pra indústria mutante só é mutantes quando de fato tá mudando mesma coisa eles nunca podem fazer eles sempre tem que tá se reinventando então tá dentro da ideia de tipo olha, a gente precisa sempre ir se reinventando e a inspiração pra isso é que os três sempre gostaram do lado teatral sempre tiveram isso muito aflorado basta ver os próprios figurinos que eles usavam e como eles pensavam nisso especialmente a Rita gostava muito de pensar sobre isso então eles já tinham esse lado e já queriam fazer esse diálogo o que acontece é agora a gente tem grana a gravadora tá interessada pra viabilizar esse trabalho saca? porque isso custa isso aqui pra vocês terem ideia a direção e a coreografia do espetáculo são de Esther Stockler de São Paulo essa é uma pessoa cara as pessoas que vão trabalhar aqui são caras o elenco é do grupo sonda saca? tipo, tem uma estrutura por trás pra fazer aquilo acontecer como a filosofia que procura ressaltar o que há de melhor nos valores artísticos o teatro surgiu em suas carreiras como elemento básico pra reformulação de uma carreira que em apenas dois anos se transformou em um sucesso sempre tivemos vontade de fazer teatro essa ideia cresceu e tomou vulto depois de nossa viagem a Europa e Estados Unidos quando tivemos oportunidade de assistir a vários espetáculos famosos tá ligado? e aí é que eu vou ler só porque tem a citação aqui essa citação é da Rita é a Rita ali que fala pelo grupo das ideias que serão postas em práticas no espetáculo que vai estrear nesta semana mutantes de novo fenômeno estouradaço foi pra fora voltou estão no teatro em São Paulo vão ter cartaz no Rio vão excursionar ou seja a banda tá indo de vento em popa e tá tudo dando certo vamos pra 70 e o terceiro disco no terceiro disco dos mutantes que é o A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado esse disco é muito bom em primeiro lugar os mutantes vem nessa ascensão enquanto banda vão se transformando em uma banda cada vez mais complexa com misturas cada vez mais densas misturando mesmo a parada e aí assim tá bom beleza chegamos aí estamos no terceiro álbum dos caras quem são esses caras eu não sei mas eu sei que a Rita é foda porque nos anos 70 a Rita começa um projeto solo ela vai ela já tem há muito tempo músicas que ela queria produzir e fazer mas que ela via que não tinha muito encaixe com os meninos e ela também não queria gerar um conflito com os meninos e aí ela toma uma decisão que é em paralelo ao Eu Ando Meio Desligado eu vou juntar vou compilar as minhas canções que são minhas vou fazer um disco e vou montar um show isso não vai afetar os mutantes não é essa a minha intenção mas eu vou fazer isso acontecer segundo ponto eu falei mencionei os figurinos dos mutantes num primeiro momento que isso era legal era importante e a Rita era muito fundamental nessas escolhas ela tinha um olhar pra moda que era muito interessante muito novo muito revitalizava muito as pessoas saca? tipo dava uma cara muito diferente nova, inovadora legal, bacana e bonito uma estética legal divertido e tudo mais essa visão dela é óbvio é óbvio que a indústria também olhar pra isso e falar opa eu acho que a gente pode usar isso pra ganhar dinheiro e com isso a Rita Lee e também entra pra moda pra roupa mesmo então ela começa a se transformar mais do que uma menina que pô vem, toca é legal nesse período aqui em que ela tá brincando ela tá tipo enfim tá experimentando coisas diferentes ao redor dela vai se centralizar muito da discussão e não necessariamente ao redor dos outros dois eu não estou dizendo que isso é um problema pra eles de fato mas é uma das leituras que eu tenho e aí é uma hipótese minha muito minha mas é uma das leituras que eu tenho a partir do que acontece com a banda por quê? porque em 70 a gente já tá começando um desgaste entre os mutantes enquanto a primeira viagem tinha sido sensacional enquanto pô fazer teatro tinha sido do caralho nos anos 70 tanto a Rita quer buscar um novo caminho quanto os outros dois também querem era um disco por ano e essa compatibilidade ela vai ela vai erodindo digamos assim a cada novo a cada novo passo que a Rita vai tomando e a cada sensação que os outros dois podiam ter tido de a gente tá ficando sozinho então vamos se isolar a partir dos anos 70 essa divisão ela vai se exacerbando cada vez mais cada vez mais cada vez mais e é lógico que não é em 70 que acaba mas é em 70 que cada vez mais a Rita vai aparecendo nas manchetes de jornal mesmo sozinha saca? pegou? começa a chegar naquele período onde ah porra né caralho a gente pô não eram mutantes não eram nós três não eram nós três e agora o que que virou? por que que tá sendo você? e aí e aí e aí e aí e aí e aí